Fala player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games. Player, hoje eu trago um vídeo, se você ainda não decidiu, você vai migrar para a próxima geração de consoles, mas ainda não se decidiu qual comprar, se vai ser o Playstation 5, Xbox, Series X, a ideia aqui nesse vídeo é trazer para vocês pontos importantes que vão te ajudar na tomada de decisão de qual console você deve escolher. Não existe nenhuma verdade absoluta no que a gente vai comentar aqui, eu vou tentar ser o máximo imparcial possível e também se você tiver alguma opinião a respeito do console, coloque sua opinião mais de forma respeitosa, sem conflitos, sem guerras de console aqui, beleza? Mas antes da gente seguir, player, eu quero agradecer você que vem se inscrevendo no canal, que vem comentando, que vem interagindo com a gente, está sendo muito bacana esse feedback e a gente vem melhorando a partir do feedback de vocês, as conversas e interações que a gente vem tendo, muito obrigado mesmo. Se você ainda não é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, coloque no comentário, né? Ou dê like no vídeo se for bacana também, é importante a interação para saber se a gente vem fazendo um bom trabalho, então é isso aí, beleza? A gente vai trabalhar aqui no vídeo, player, com tópicos, então a ideia é a gente pegar alguns tópicos aí e não comparar, mas falar o que tem de bom, o que tem de ruim, tá? Na questão dos dois consoles, mas assim, é só evidenciar alguns pontos que eu acho importante ressaltar para ajudar vocês na tomada de decisão, tá? Então, sem muitas delongas, o primeiro tema que a gente vai falar aqui é preço. Então, primeiro, o preço está absurdamente alto, né? Infelizmente são poucas pessoas, né? Que vão conseguir pegar para a próxima geração. Eu já tenho o meu console que eu vou iniciar a geração, vou começar com o console, mas depois eu explico para você por que eu escolhi esse console, tá? Mas a questão de preço, voltando aqui, a questão de preço, ela é um pouco delicada porque, primeiro, que está muito caro, é... os consoles que a gente tem, eles têm preços diferentes, né? Apesar de a gente ter só dois consoles, então são preços, quatro preços diferentes. Então, a gente tem aqui o Xbox Series S, no valor de R$2.999, a gente tem o Xbox Series X, no valor de R$4.999, ou seja, R$3.000 e R$5.000. Contra o PlayStation 5 digital, R$4.499, R$4.500. E o PlayStation 5, a R$4.999 com o drive de Blu-ray ali. Falando dos preços aqui do Xbox, tem uma diferença maior entre o Xbox Series S e o Xbox Series X, por causa da configuração das especificações técnicas de cada um dele. O Xbox Series S, ele é bem mais fraquinho que o Xbox One X e também com as duas versões do PlayStation. Ele vem com uma capacidade de armazenamento menor, né? Ele vem com menos teraflops. Então, eu vou colocar aqui as especificações da tabela para vocês analisarem depois, a gente não vai entrar nesse detalhe, tá? Mas, resumindo, o Xbox Series S, ele é mais barato porque ele é mais fraco, né? Com relação ao PlayStation 5 e o Xbox Series X, tá bom? Inclusive, player, vou colocar, deixar aqui no card, como que eu troco, né? A cada geração, o que que eu faço? Eu vendo o meu console da geração atual, ou um console antigo que eu tenho, e compro novo, né? Porque não dá para ter todos os consoles. Eu tenho que, infelizmente, eu tenho que me desfazer dos meus, porque senão também não consigo trocar, mudar de geração. E eu coloquei aqui no card, player, é... 15 dicas, né? Para você fazer uma boa negociação quando você vai comprar ou quando você vai vender o seu console usado, tá? E as dicas são para Mercado Livre e o LX, então tá bem bacana, vale vocês darem uma conferida, tá? Então, nesse ponto, na questão de preço, praticamente se equivalem, se a gente falar, né? Do top, do top, que é o Series X e o PlayStation 5, eles praticamente se equivalem. As diferenças que a gente tem aqui, é... da parte do Xbox é que o Series X, ele é o mais top, né? Em processamento, enfim, ele tem uma capacidade, ele é mais parrudo que o PlayStation 5 na especificação técnica, tá? Eu não posso falar porque eu não joguei ainda, a ideia é ter os dois para jogar e confirmar isso para vocês depois, mas eles se equivalem, praticamente nessa questão, eles se equivalem, tá? Falando de jogos exclusivos, quando a gente fala de jogos exclusivos, você tem que pensar em quais franquias que você curte mais jogar, que mais, putz, que você gosta de terminar, que você gosta de jogar, tanto no modo história como no modo multiplayer, tá? Então, para mim, esse é um dos principais fatores aí para... que pode influenciar na tomada de decisão de qual console você deve ir para a próxima geração. Quando a gente falar de jogos exclusivos, vou falar do Xbox, por exemplo, o Xbox, eu falo Xbox One, o Xbox Series X, que você também vai conseguir jogar e futuramente os jogos ali da franquia do Xbox, tá? Series X e S. Então, são Halo, Geals of War, Forza, Sea of Thieves, Crackdown, é... o... tenho agora... é... vão sair novos jogos agora, porque a Microsoft, ela comprou a Bethesda, então não dá para saber ainda se serão jogos exclusivos como Fallout e outros jogos aí dessas empresas, desses estúdios, tá? E o PlayStation 5, a gente tem Good of War, The Last of Us, Gran Turismo, Uncharted, Uncharted, Bloodborne, então, quer dizer, são franquias totalmente diferentes, é... o PlayStation 5, ele dá mais foco em exclusivos, o Spider-Man, por exemplo, tanto da geração... dessa geração passada e o Miles Morales, que vai lançar, é exclusivo do PlayStation, então, assim, são games que são... que realmente, às vezes, carregam o console, galera, de fato, é isso. Então, o PlayStation 5 já vai ter... é... já no seu Good of War, Horizon Zero Dawn 2, tem muito game bacana, então, acho que isso vocês têm que pensar e pode ser um fator determinante para qual console que vocês vão escolher, tá bom? Então, é... de exclusivo inicialmente, vou falar de exclusivos que vão sair inicialmente para as franquias, pelo menos no próximo ano, vou falar aqui das que eu me lembro, é... do Xbox, é... putz, talvez... é... que eu me lembro talvez o Forza, mas a maioria dos exclusivos do Xbox vai sair em 2021, por hora, praticamente nenhum anunciado pela Microsoft. Já para a PlayStation 5, a gente, já no lançamento, a gente vai ter o Miles Morales, né, o Spider-Man Miles Morales, e a gente, nesse primeiro ano, a gente vai ter o Horizon Zero Dawn e mais alguns jogos aí, além de outros retrocompativos. Então, é importante aí essa questão dos jogos exclusivos, beleza? Beleza? Falando aqui, desculpa, falando aqui, é... de serviços, é um outro ponto que eu acho que é importantíssimo, porque ele tem uma relação, inclusive, de custo, né, dos jogos que você vai adquirir, tá? Ou não, tá? Falando dos serviços da Microsoft, dos serviços do Xbox, tá? Tanto... quando eu falo Xbox, agora eu tô falando Series S e X, tá? A Microsoft, ela vem investindo já, a partir dessa geração, pelo menos há dois anos, ela vem investindo muito forte na questão de serviços. Então, a gente tem o Game Pass, ela anunciou o XCloud, Games with Gold e Retrocompatibilidade. Falando do Game Pass, vocês estão vendo o vídeo aí de fundo, é... player, o Game Pass, ele conta com mais de 100 jogos, tá? Você conta mais de 100 jogos por mês ali, uma biblioteca imensa de jogos pra você jogar. São jogos de Xbox One, são jogos de Xbox Clássico e também de Xbox 360. E o legal é o seguinte, né? Nessa questão dos serviços, os jogos exclusivos da Microsoft, você joga no primeiro dia, no The One. Então, isso faz total diferença. Quando eu falei que isso pode também mexer com o seu bolso, deixa eu até verificar aqui, é... Qual o valor do Game Pass, que se eu não me engano, tá na casa dos 30 reais. Você contrata ele por dois reais, mas enfim, você contrata ele por um valor que vale muito a pena. E futuramente a gente também vai ter o que era o XCloud, que é o serviço de streaming. O que é o serviço de streaming da Microsoft? É você ter uma biblioteca ali de jogos, onde você consegue jogar os seus jogos pelo Android, por exemplo, pelo seu celular. Tem a especificação ali, você vai conseguir jogar pelo celular. Cara, isso é sensacional, porque você está jogando a partir da rede. Esse serviço ainda não está disponível aqui no Brasil, tá? Mas, você vai conseguir ter, a gente vai conseguir em breve, creio eu, jogar os jogos aí, tanto da Microsoft como do Game Pass ali pelo próprio celular. Cara, isso é fantástico. Eu consegui emular, fazer uns testes, não funciona tão bem aqui no Brasil, porque não é um serviço dedicado para a nossa região, mas funciona bem. Então, eu vou colocar aqui de fundo, depois para vocês verem, né, o plano do Game Pass, para vocês terem uma ideia do que contempla esse plano. E, de fato, se faz sentido para vocês aí, a questão de ter um console, um videogame, né, como serviço também. Além disso, além do Game Pass, você tem um Game Sweet Gold, que é um serviço que você tem 4 jogos por mês gratuitos, enquanto você for assinante. Que pode ser jogo do 360, do Xbox One e também do Xbox Clássicos. E outro ponto importante, que não chega a ser um serviço, ou é um serviço, não sei, a gente pode considerar, que é a questão da retrocompatibilidade. Então, você compra um console agora, né, o Xbox Series X, por exemplo, você vai ter praticamente 99% da retrocompatibilidade de todos os consoles da Microsoft. Então, a gente fala de Xbox One, Xbox 360 e o Xbox Clássico. Então, se você tem lá atrás, né, se você já comprou jogos lá atrás, do Xbox 360, da Live, cara, você vai poder, possivelmente, jogar esse jogo aí no Xbox Series S ou X, tá? Então, esse é um ponto importante, porque a tua vida que você vem adquirindo, né, de jogos, a Microsoft, você vai poder resgatar esses jogos e jogar, além dos novos, que chegarão com melhorias, tá? Falando do PlayStation, o PlayStation, galera, ele vai trazer como serviço a PSN Plus, que é praticamente obrigatório, assim como a Games with Gold, que você precisa dele pra jogar online. Então, se você quer jogar um Fortnite, se você quer jogar um Warzone, você vai precisar pagar a assinatura, senão você não consegue jogar. E a Sony anunciou que, no lançamento do PlayStation 5, eles vão incrementar esse serviço, no início, com a PSN Plus Collection. Inclusive, eu criei um vídeo, né, tá aqui no card, vocês olham que eu trago tudo o que é a PSN Plus Collection, que eles vão trazer, pelo menos, 18 jogos retrocompatíveis de PlayStation 4 pra PlayStation 5, tá? E pra quem é assinante, não tem custo nenhum, mas tem algumas particularidades que é legal vocês conferirem lá no vídeo que eu fiz. E vale muito a pena, player, vale muito a pena. Então, a Sony, ela entrou de frente, ela sabe que talvez esteja um pouco atrás com relação ao serviço, mas ela fez isso justamente pra entrar de frente ali e já oferecer alguma coisa, algum diferencial logo no início pra quem migrar pra geração, aí, para o PlayStation 5. Tá? Na PSN Plus, você tem dois jogos grax, isso é garantido, e, às vezes, a Sony, ela coloca, ela lança mais um, mais dois jogos no decorrer do mês, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante, a questão do serviço. Eu falo aqui pro Brasil, para o Brasil, tá? Também tem a PlayStation Now, que não é aqui pro Brasil, é lá fora, não funciona muito bem, porque também é meio que streaming de jogos, tá? Mas não vem fazendo tanto barulho assim, tanto sucesso. Outro ponto que eu acho importante, player, ressaltar, é a questão do que as novas tecnologias trazem, né? Além de gráfico, além de poder de processamento, esse tipo de coisa, velocidade nos loadings. Eu falo de controle e acessórios. A Nintendo faz muito bem isso, de inovação, e o que a Microsoft, o que o Xbox, o que o PlayStation 5, eles estão trazendo de inovação pra essa geração atual, tá? Pra essa nova geração. Então, quando a gente fala do Xbox Series S e X, praticamente o controle é o mesmo, não mudou, né? Teve uma melhoria ali no direcional, de cruz, né? Que ele, parece que ele tem aquele manche do Elite. E praticamente isso, tanto é que os controles dessa geração atual do Xbox One, eles vão servir também pro Xbox Series S e Series X, tá? É um ponto importante. Mas quando a gente fala do controle, de inovação do controle, não tem muita inovação, não. Eles mudaram alguns botões ali, vocês estão vendo o vídeo aí de fundo. Mas não tem nada de inovação comparado ao do PlayStation 5, tá? Falando de acessórios, o único acessório que a Microsoft anunciou pro console, que é um acessório que... Eu fiz um vídeo, inclusive, também, falando do SSD, que eu acho que é importante, né? É mais uma informação importante, o card tá aqui em cima, sobre o SSD da Microsoft, que custa 2 mil reais, mais 1 tera, 2 mil reais. Eu acho um absurdo isso. E o que acontece? Eu coloquei como acessório, né? Eu coloco isso como acessório também, mas pode ser um acessório que é quase obrigatório pra você conseguir ter o máximo do poder do console, o que ele tem a oferecer. Então é legal vocês darem uma olhada nesse vídeo pra tirar as dúvidas de vocês também. Tá? Falando do PlayStation 5, Player, a Sony já trouxe mais novidades e acessórios, né, pro PlayStation 5. Então, quando a gente fala do controle, o controle vai ter um trigger totalmente diferente, que ele vai ser, de acordo com o jogo, ele vai ter uma sensibilidade diferente, os movimentos são muito mais aprimorados, tem o microfone no próprio controle, você tem ali também a vibração que é 3D. Cara, então assim, veio cheio de inovação, é o que a Sony promete de longe, que assim que vai ser uma outra experiência em jogar, e isso de fato é um diferencial, né? A gente que tá buscando inovação, isso é um diferencial. E a Sony também já anunciou, né, no dia de revelação do PlayStation 5, que ela já vai, já existe, vai existir, né, junto com o PlayStation, o fone de ouvido com surround 3D, o controle multimídia, a câmera e o VR também, acredito que eles já anunciaram, não peguei, não achei fotos, mas vai ter o VR também, de uma patente que eles fizeram lá. Então, galera, assim, o PlayStation, nessa parte, tem muito mais acessórios envolvendo o console. Lembrando que, hoje, quando você vai comprar o PlayStation 5, é o console e o controle só, e o Xbox também, né? Tanto o Series X como o X, é o console e o controle, e praticamente manual, isso só. Beleza? Então, eu acho que isso é importante também, vocês terem essa ideia do que vocês vão conseguir adquirir depois, que vai melhorar a experiência de jogabilidade de vocês, tá? Eu acho isso muito importante. Um ponto, né? Depende também dos desenvolvedores. Acredito que a Sony vai utilizar o máximo de recursos possíveis nos próprios exclusivos. Outro ponto que é importante, né? Na tomada de decisão, por que que eu falo... Por que que eu acho que esse ponto é importante? Pra você conseguir tirar o máximo do que cada console vai oferecer pra você. Outro ponto importante aqui, que eu acho muito importante, é a questão da televisão. Qual televisão que você tem? Uma TV 4K? Uma TV Full HD? Uma TV HD? É uma TV que ela já tem 120 Hz, onde você vai conseguir jogar a 60 FPS, a 120 FPS? Então, quer dizer, esses pontos são importantíssimos pra você conseguir tirar o máximo de proveito dos consoles da nova geração. Porque, se você tiver uma TV que ela não consiga entregar o que o console tem de potencial, é um ponto pra se pensar se vale a pena ter esses videogames. Ou, cara, já que a minha TV não é tão ferrada assim, talvez valha a pena ir pra um Xbox Series S, né? Que não vai ter 4K, mas vai entregar performance. Então, quer dizer, esse é um ponto importante também, que pra você conseguir ter o máximo de proveito do que os consoles tem de potencial, a TV, do outro lado você também precisa ter uma TV bacana pra isso, tá bom? E, por último aqui, eu queria colocar algumas particularidades que pode fazer diferença aí na escura de vocês, que pode pesar, na realidade, na escura de vocês, que é, primeiro, a questão, falando do Xbox, a questão do SSD. O SSD, eu coloquei um vídeo no card, eu comentei com vocês aqui, dei uma olhada depois. Tem muitas particularidades pra você conseguir aproveitar o máximo que o console consegue entregar, tá? Falando do Xbox, a gente fala exclusivamente da questão de armazenamento. Então, o Xbox Series S, ele tem um armazenamento menor que o PlayStation 5 e o Xbox Series X, ele tem de 500 GB, então, de 500, você tira o sistema operacional, vai pros 350, uns 400, talvez. Tá? Então, pense, né, também na questão de se você vai ter que comprar um SSD à parte, pra você conseguir aproveitar o máximo que o console vai oferecer pra você, pra você não ter que ficar trocando de jogo. No Xbox Series X, é um Tera, mas, tirando ali toda a questão do sistema operacional, deve sobrar ali, pelo menos, uns 800, 850. E o PlayStation, que foi anunciado como um Tera, ele não é um Tera, ele tem 855, que é o tamanho total, tirando o sistema operacional, ele vai pra uns 660 GB de espaço, tá? Então, esse é um ponto importante também aí, e é importante vocês investigarem, se vocês vão ter que investir depois em um HD externo, um SSD externo, pra você conseguir, né, ter o máximo de performance ali dos consoles, sem ter que ficar desinstalando o jogo, desinstalando o jogo, desinstalando o jogo, e instalando o jogo de novo, beleza? E na questão do PlayStation, tem outro ponto também, que são dois consoles. Tem um console que, ele é o Full Digital, né, que é o Digital Edition, que você não vai ter o Drive de Blu-ray, que ele custa R$4.500, e tem o com o Drive de Blu-ray, que custa R$5.000. O ponto é, se você já tem jogo de PlayStation 4, né, se tem místia física, ou você vende, se você for comprar o digital, ou compra já com o Drive ali, pra poder aproveitar os seus jogos aí na nova geração, beleza? Eu vou trazer mais informações ainda sobre algumas especificações, principalmente na questão de retrocompatibilidade, o que vai ser de melhoria ou não, se vai ter que pagar ou não, que esse é um ponto importante, mas, pra mim, esses são os principais pontos aí, que, sem dúvida alguma, pode te ajudar na tomada de decisão, beleza? Eu fico por aqui, agradeço por ter a sua companhia até agora, aqui no vídeo, e espero que tenha ajudado a esclarecer alguns pontos pra você, beleza? Muito obrigado, valeu e fui!